RKA4JL Um dos meus jogos favoritos, quando eu era pequena, era o esconde-esconde, mas, muitas vezes, no final, sempre tinha uma pessoa que ainda continuava escondida e que eu não conseguia encontrar de jeito nenhum. Bom, eu não sei vocês, mas quando eu ficava atrás dessa pessoa, eu começava a brincar de quente ou frio. Conforme eu chegava mais perto, o meu colega falava que estava ficando quente, e se eu estava indo para muito longe de onde ele estava escondido, ele começava a dizer que estava ficando frio. Em uma reação reversível, a gente tem uma situação bem parecida. A gente acha a nossa constante K, e essa constante K é a nossa constante de equilíbrio, ela vai ser a relação dos nossos produtos com os meus reagentes. E, em uma reação reversível, isso só ocorre quando a gente chega no ponto de equilíbrio, quando a gente encontra o que a gente quer. Na ciência, a gente tem o quociente da reação, que a gente chama de Q. Q é a mesma coisa do que K, ele é calculado da mesma maneira. Mas onde nós estamos antes que a gente alcance realmente o nosso ponto de equilíbrio? O valor de Q permite que a gente veja o quão longe que a gente está desse ponto de equilíbrio, e é realmente como jogar quente e frio. Bom, em uma reação reversível, os reagentes se transformam em produtos, e os produtos se transformam em reagentes. E, depois de um tempo, a gente alcança o chamado ponto de equilíbrio, e a gente pode calcular a constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio é chamada de K, e a gente calcula ela fazendo a concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes. A gente também pode calcular Q, que é o quociente da nossa reação, e ele vai ser calculado da mesma forma do que K. A gente vai ter a concentração dos nossos produtos dividida pela concentração dos nossos reagentes, e isso em qualquer tempo que nos for dado. Conforme o tempo vai passando, o valor de Q vai se aproximando do valor de K até que Q e K tenham o mesmo valor. Agora, eu vou mostrar um modelinho que explica como a gente pode imaginar isso. Bom, aqui eu tenho um modelo de uma bola em um morro. Essa bola vai descer esse morro, ela vai vir para frente, ela vai vir para trás, e, eventualmente, ela vai parar aqui no fundo, que seria o meu ponto de equilíbrio, que eu vou marcar aqui com um E. Por exemplo, se a minha bola parar aqui nesse ponto que eu fiz aqui, esse aqui seria o meu Q, eu teria um quociente da minha reação. Até que essa bola parasse aqui nesse ponto aqui no meio, aqui no fundo do meu morro, aqui eu teria o valor de K. Então, aqui seria o meu ponto de equilíbrio e aqui seria Q, porque eu ainda não terminei, eu não passei o tempo que eu podia passar até chegar ao valor do ponto de equilíbrio. Para ilustrar ainda melhor isso, eu tenho aqui embaixo um gráfico. Então, eu tenho aqui a minha energia livre, aqui no topo seria a concentração dos meus reagentes, e aqui eu teria os meus produtos, e aqui onde a flechinha está apontando seria o meu ponto de equilíbrio. Aqui do lado, eu tenho fotos de um modelo de o que é essencialmente uma reação reversível. A gente tem aqui, do lado esquerdo, a gente tem um monte de moléculas que eu chamei de A, e eu tenho moléculas aqui que eu chamei de B. E perceba que aqui do lado eu tenho B e A, eu tenho concentrações diferentes de B e A conforme vai passando o meu tempo. Então, perceba o número, conforme o tempo vai passando, A vai se transformando em B. E aqui embaixo eu tenho isso também, eu percebo o valor de A e o valor de B. Aqui do lado eu tenho uma tabelinha onde eu tenho o tempo, a concentração do meu reagente, a concentração do meu produto, e perceba que o tempo está de 50 em 50 segundos. Agora, preste atenção aqui nas minhas concentrações. Aqui no começo, perceba que eu vario muito pouco as concentrações de A e B, mas conforme o tempo vai passando, essa concentração vai se estabilizando. E eu posso pegar esses dados e eu posso fazer um gráfico que eu tenho aqui embaixo. Então, perceba que no começo, ou no tempo zero, eu tenho todos os meus reagentes aqui. E conforme o tempo vai passando, a concentração dos meus reagentes vai caindo, a concentração dos meus produtos sobe, mas chega um momento em que eu chego ao equilíbrio. Vamos dizer que a gente chega no equilíbrio aqui no final, aqui nesse ponto final. Mas isso é só um modelo. Como que a gente consegue calcular a nossa constante de equilíbrio? Bom, K, a minha constante de equilíbrio, vai ser a concentração dos meus produtos sobre a concentração dos meus reagentes. E para a gente calcular, eu posso, por exemplo, pegar um produto igual a 65. Vamos marcar aqui em cima, vamos dizer que eu tenho aqui 65 a concentração de produtos e a concentração de reagentes é de 35. Então, K aqui nesse caso seria de 1,9. O valor de K aqui seria 1,9. Então, aqui no ponto final, quando o equilíbrio é alcançado, o meu valor de K vai ser igual a 1,9. E agora vamos ver o valor de Q. Bom, Q vai ser todos os valores anteriores ao meu ponto de equilíbrio. Vamos pegar esse primeiro ponto aqui. Vamos dizer que eu vou pegar aqui a concentração zero de produtos e eu vou dividir pela concentração dos meus reagentes, que é 100. Zero dividido por 100 é igual a zero. Então, aqui em cima, eu vou marcar um zero só para ilustrar isso aqui. Se eu calcular o próximo, eu vou ter 42. Vamos ver aqui em cima, 42, por causa aqui da minha tabelinha. Eu tenho aqui 42, eu vou dividir por 58 e aqui eu teria um valor de 0,72. Então, 0,72. Vou marcar aqui que é igual a isso. Se eu continuar calculando, você vai perceber que o valor vai se estabilizando. Você vai ver que eu não tenho produtos suficientes e, conforme o tempo passa, o valor de K e Q vão ser a mesma coisa. Bom, se eu fosse escrever o que eu estava falando anteriormente dos valores de Q e K, eu teria uma situação em que Q seria maior do que K, Q menor do que K e Q igual a K. Agora, se Q é menor do que K, isso significa que eu vou precisar converter mais os meus reagentes em produtos. Isso quer dizer, então, que a minha reação vai ter que se mover para o meu lado direito. Então, eu vou fazer uma flechinha aqui para o lado direito e eu vou escrever aqui direita. O que acontece quando o meu valor de Q é maior que o meu valor de K? Bom, quando essa situação acontece, quer dizer que eu tenho que converter mais em reagentes. Então, a minha reação vai vir aqui para o lado esquerdo. Eu marquei essa flechinha e eu vou marcar aqui esquerdo. E quando Q é igual a K, isso quer dizer que eu cheguei ao meu equilíbrio. Então, vou marcar aqui equilíbrio. Às vezes, é meio difícil ficar lembrando disso, mas se você colocar alguns números, isso ajuda um pouco. Vamos ver uns exemplos com números, então. Bom, aqui eu tenho valores de Q e valores de K. Então, Q seria o lugar onde eu estou e K é o lugar onde eu quero chegar. Então, se eu quero chegar em 1.2, isso quer dizer que eu tenho que me mover aqui para o lado esquerdo. E fica bem fácil, se você tiver nenhum problema e precisar, se você não lembra para qual direção que a sua reação tem que ir, desenhe essa linha numérica porque ela te ajuda bastante a lembrar para que direção que a sua reação vai. Agora, vamos aplicar isso em uma reação química. Aqui em cima, eu tenho uma reação reversível. Perceba que eu tenho 2 mols aqui e eu formo 1 mol aqui. 2 mols disso formam 2 mols disso. E eu posso usar uma tabela de equilíbrio químico para analisar melhor essa reação. Olhe aqui para as minhas concentrações iniciais e as minhas concentrações em equilíbrio. Essa tabela é mensurada em molaridade, por isso que eu tenho esse M aqui no final das minhas linhas da minha tabela. Bom, o meu valor de Q aqui na minha concentração inicial vai ser igual a zero. Por que o valor de Q vai ser igual a zero? Porque eu não tenho nenhum produto ainda quando a minha concentração inicial. Eu só tenho a concentração dos meus reagentes, então, o meu valor de Q vai ser igual a zero. Agora, como que eu descubro o meu valor de K? Bom, se eu tenho as concentrações aqui em equilíbrio, eu consigo calcular K. Vamos dizer que o valor de K, nesse exemplo, seja de 650. Então, K igual a 650. Se eu colocar Q e K em uma linha numérica, a minha reação vai ter que ir para o lado direito, o que faz todo sentido, porque eu tenho que converter esses meus reagentes em produtos. E eu vou chegar, eventualmente, uma hora em equilíbrio. Então, essa reação vai se mover para o lado direito. Agora, como que eu chego nos valores de M, nos valores da minha mudança? Bom, eu só preciso pegar a minha concentração, a minha concentração inicial e a minha concentração em equilíbrio. Se eu fizer essa continha, eu tenho que a minha concentração no momento da mudança será aqui menos 0,038. Aqui, eu também vou ter menos 0,038. E aqui, para a concentração dos meus produtos, eu tenho 0,019 e aqui eu tenho 0,038. Perceba, então, que eu peguei o valor de I e diminuí do valor de E, o valor da minha concentração inicial e da minha concentração em equilíbrio. Agora, se você prestar atenção nos valores, perceba que eles vão mudar de acordo com a molaridade. Por exemplo, aqui eu tenho 0,019. A gente precisa garantir que essa mudança ocorra, que ela coincida com a estequiometria.